Sim TV, feita pra você curtir. Olha, uma lei criada por associações aguarda a decisão do Poder Executivo. Vamos ver que lei é essa. Pânio A. Luiz Almir foi votado em assembleia entre associações e sindicatos de praças, cabos, dos sargentos e subtenentes da Polícia Militar, a lei de promoção de praça, onde promove de soldado pra cabo, de cabo pra sargento, de sargento pra subtenente. Essa lei será encaminhada ao Poder Executivo a partir da próxima terça-feira. O objetivo da reunião é justamente protocolar a minuta da proposta de lei, da lei de promoção de praças, que é uma reivindicação antiga da categoria policial e bombeiro militar, e o objetivo do protocolo dessa lei é justamente garantir aos praças da Polícia Bombeiro uma carreira que hoje não tem. A expectativa é que o plano seja aprovado o mais rápido possível. A gente entende que é uma injustiça muito grande. São mais de 15 anos sem haver concurso pra cabo, sargentos na PM, e é preciso que tenha pra motivar o policial. Eu acho que segurança pública, quando se fala, não pode se falar apenas em viaturas, não pode se falar apenas em coletes. Sim, falar viatura com o leite, sim, mas também com ascensão pro profissional, que é fundamental. A expectativa é que agora o Estado seja célere, dê os encaminhamentos devidos pra análise, posterior discussão e encaminhamento da Assembleia, pra que ainda esse ano a gente tenha a lei votada, sancionada, e que comece a aplicar.